Olá, inscritos do canal! No vídeo de hoje, vou mostrar um tutorial de como passar pelos encurtadores de links utilizados no canal. Notei que alguns de vocês têm tido dificuldades para acessar o conteúdo, então preparei este guia para ajudar. Antes de começar, quero explicar algo importante. Como mencionei em vídeos anteriores, não posso remover os encurtadores. Eles são essenciais para monetizar o canal, principalmente porque o YouTube não gera receita com a maioria dos meus vídeos. Por isso, utilizo esses links encurtados para ajudar na manutenção do canal e, eventualmente, investir em novos equipamentos, como um celular para melhorar a edição de vídeos. Se você entendeu o que expliquei, espero que agora esteja mais claro. Então, vamos ao tutorial. Para começar, será necessário baixar um aplicativo chamado um DM, disponível na Play Store. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo para continuar com o passo a passo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo para continuar com o vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. Vá até lá, faça o download e depois retorne ao vídeo. E depois retorne ao vídeo.